Olá a todos, e o ministro da agricultura, pecuária e abastecimento, Blairo Maggi, participou de uma missão oficial na Ásia para alavancar negócios agro-brasileiros. Ele se encontrou com ministros da agricultura e empresários do ramo. Depois de duas semanas de viagem, o ministro fez uma avaliação positiva, mas reclamou da falta de produtos brasileiros nas prateleiras dos supermercados de Hong Kong. Olá meus amigos, agricultores, consumidores aí do Brasil. Eu na minha passagem aqui por Hong Kong, vim ao supermercado comprar algumas frutas, algumas coisas. E o que mais me chama a atenção, me impressiona aqui é o seguinte, pouquíssimos produtos brasileiros nas prateleiras desse supermercado. É impressionante, aqui tem produtos do Vietnã, tem da Austrália, Nova Zelândia, França, Itália, Espanha, tem de todo lugar. Com a crise na indústria frigorífica, a tendência agora é o surgimento de cooperativas de pecuaristas. Ou seja, o produtor administrando sua produção, o abate e a comercialização do seu produto. Em algumas regiões a situação fica extremamente crítica, como o caso de Mato Grosso. Mato Grosso, 50% do abate, que é o maior rebanho do Brasil, o maior percentual de abate do Brasil é Mato Grosso, está na mão deles. 60%. Mas que Mato Grosso é 50%, é acima de 50%, com certeza. Então, a dificuldade que está tendo hoje nesses estados, que muitas regiões, e lá é um estado muito grande, não tem outro frigorífico. Ou vende para eles, ou vende para eles. O governo do estado de Mato Grosso do Sul atendeu a solicitação do setor produtivo e diminuiu de 12% para 7% a alíquota do ICMS para transporte do boi acabado. O incentivo concedido pelo estado passa a valer a partir do dia 1º de julho, com prazo de 90 dias. Outro assunto em destaque foi a suspensão preventiva da exportação de carne in natura para os Estados Unidos. Cinco frigoríficos foram impedidos de vender a carne por causa da reação da vacina contra a febre afetosa. Veja o que disse o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, sobre o assunto. E alguma reação na vacina é possível e cria abscessos na parte onde você faz a vacinação do gado. Bom, e esses foram os destaques da semana. Mais informações você encontra no nosso canal no YouTube ou também na nossa página pela internet, acessando o www.sba1.com. Bom fim de semana a todos e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto